Fala meus amigos, daquele jeitão, finalmente, chegamos em mais uma retrospectiva, agora em 1988. Em 1988 foi um ano movimentado nos mais diversos setores, como na política nacional e também na mundial, nos esportes, na cultura e por aí vai. Também um ano pesado, cheio de crises financeiras, tragédias marcantes e tudo mais. Mas também foi um ano da década de 80, cheio de criatividade e novidades, seja nos cinemas ou na televisão brasileira e também mundial. Como você vai poder conferir nesse vídeo que continua o nosso passeio pelos anos 80. Então, seja bem-vinda a mais um Coleção em Ação Show e bora desembarcar em 1988. E olha, 88 começou um ano bem animado. Já que em janeiro, o Brasil teve a primeira edição nos anos 80 do Hollywood Rock, com festivais acontecendo em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Nesse mesmo mês, a Tina Turner, a rainha do rock, entra pro livro dos recordes pelo maior público pagante de uma cantora solo na história da música. Com um show gigantesco no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Mas talvez o show internacional mais importante daquele ano tenha sido o Human Rights Now Tour, conhecido como Show da Anistia por aqui. E que já vinha chamando a atenção com shows ao redor do mundo e juntou no antigo Parque Antártica em São Paulo uma formação inédita de grandes estrelas e uma única noite. Os maiores nomes da música pop de hoje em defesa da Anistia Internacional. Tim, Bruce Springsteen, Tracy Chapman. Também na música, o cantor e compositor britânico Fred Mercury e a soprano espanhola Monserrat Cabalé lançam o álbum Barcelona, um projeto que entraria pra história da música mundial. Enquanto isso, na política nacional, José Sanei continuou como presidente do Brasil, sendo que em junho a Assembleia Nacional Constituinte iria aprovar o aumento do mandato do bigode por um tempo de cinco anos. Olha, e aí pra dar aquela desestressada num ano em que a política nacional tava bem agitada e o principal, a inflação continuava galopante tirando o sono de muita gente, os brasileiros pelo menos podiam se divertir com a televisão. E olha que novidade foi o que não faltou, já que em março estreou na Globo o programa de filmes inéditos Tela Quente, com uma seleção de filmes praticamente imbatível. Em março, o cinema 88 explode em Tela Quente, a maior e melhor seleção de filmes inéditos numa nova sessão de cinema. Os Caçadores da Arca Perdida, um filme de Steven Spielberg. E pra não ficar pra trás, no mesmo mês o SBT, depois de muito brigar pela contratação do Jô Soares, lançou o programa humorístico Vejo Gordo, que ia ficar no ar pela emissora até 1990. E sendo um homem de múltiplos talentos, o Jô Soares também estreou em agosto no SBT o lendário programa Jô Soares 11 e meia. Aliás, nesse mesmo mês, o titio Silvio Santos ia colocar no ar outro programa que ia ficar muito famoso, o Cinema em Casa, que tá no ar até hoje e estreou em 88 com um filme do Rambo. Cinema em Casa começa hoje com um clássico e polêmico filme, Rambo. Se o Vester Stallone, ator que tem se destacado pela violência de seus filmes, marcou, sem dúvida alguma, uma nova... Um pouco antes, em abril daquele ano, a Globo também inovava com seus programas humorísticos, colocando no ar o programa TV Pirata, com um elenco pra lá de matador. Porém, entretanto, todavia, 1988 também foi um ano de muitas despedidas na televisão. Com um final de séries queridas como Armação Ilimitada na Globo, enquanto a Bandeirantes encerrou o humorístico Agildo no País das Maravilhas, apresentado pelo saudoso Agildo Ribeiro. Enquanto isso, os Trapalhões se mantinham como os mais queridos do Brasil, continuando com grandes números de audiência antes do Fantástico, nos domingos da emissora global. A diferença aqui é que o produtor e diretor Wilton Franco, naquele ano, assumiu a redação e a direção-geral do programa, e inovou em colocando programas ao vivo com a participação do público costumeiro e ainda o público infantil, que passou a ganhar mais atenção com brincadeiras e atrações pra criançada. Além disso, o Quarteto ganhou uma nova série em quadrinhos, que foi lançada pela editora abril e janeiro daquele ano e que se tornou um grande sucesso de vendas dali pra frente, transformando o Didi, o Dedéu, o Mussum e o Zacarias em crianças, aproximando ainda mais os comediantes da molecada da época. Como de costume, os Trapalhões lançaram também dois filmes no cinema em 1988, levando multidões pra telona. E o que primeiro chegou foi o filme Os Heróis Trapalhões nas férias de julho, se dando um pouco melhor nas bilheterias do que os dois filmes de 87. Já em dezembro, foi lançado o longa O Casamento dos Trapalhões, se tornando um verdadeiro arrasa-quarteirão, sendo o sexto o filme mais assistido do Quarteto e que até hoje mantém o 19º lugar nas maiores bilheterias de produções brasileiras. E se os Trapalhões eram populares em 88, Xuxa, a rainha dos baixinhos, também estava no auge. E olha, ela estava faturando alto com a popularidade com as crianças na segunda metade dos anos 80, então, a Xuxa Meneghel protagonizou a aventura cinematográfica chamada Super Xuxa contra o Baixo Astral, enfrentando um vilão assustador vivido pelo saudoso Guilherme Caran. E comprovando a popularidade, o filme da rainha dos baixinhos cravou um terceiro lugar nas maiores bilheterias de 88. Já os programas infantis, como é de se imaginar, estavam mais em alta do que nunca. Já que além do filme, o show da Xuxa também estava com tudo, e a Xuxa lançou em julho mais um disco, sendo o seu maior hit, a música Hilária. Daí, alguns dias depois, em agosto, estreou o programa Dó, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Simone, com o fim da passagem rápida da ex-Balão Mágico pela Manchete e contratação pelo SBT. Enquanto isso, a Angélica não ficava a pé pelo caminho e também lança o seu primeiro disco com o hit Voo de Táxi. Ah, lembrou dessa? E por falar em Angélica, em 1988, ela estava completando 14 aninhos. E além de continuar apresentando diariamente o programa infantil Clube da Criança, ela ainda ganhou uma nova atração nas tardes de sábado da Manchete, apresentando o programa Milkshake, uma atração voltada para o público jovem da época. E falando ainda em programas infantis, no dia 21 de novembro, a Record resolveu entrar nessa briga contratando a primeira das Paquitas da Xuxa para ter o seu próprio programa. Ninguém menos que a Andrea Veiga colocando ela no comando da nova atração para crianças Pintando 7, que trazia o bom e velho molde com atrações musicais, auditório com crianças, brincadeiras e, claro, desenhos animados. Ó, e por falar em desenhos animados, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada lá nos Estados Unidos para ver o que estava estreando em 1988 e que algum tempo depois ia chegar também aqui no Brasil. Então, na terra do Tio Sam, chegavam desenhos animados como Porn Pups, que viria a ser conhecido como Cãezinhos do Canil por aqui, Denver, The Lost Dinosaur, que a gente iria conhecer como Denver, o dinossauro no show da Xuxa, Alf, o é teimoso que já era sucesso como série com atores e ganhou a sua série animada com Aventuras e Meu Mac. Os policiais do futuro do desenho Cops também chegavam com tudo, tentando alavancar a venda dos brinquedos da Hasbro, enquanto o Dino Riders tentava o mesmo, sendo o representante animado da coleção de brinquedos da Taiko Toys. E aqueles filmes famosos de alguns anos atrás, lá dos anos 80, em 88, estavam ganhando versões animadas para a criançada. Hehe, esse aí foi o caso, por exemplo, do polêmico desenho do Homocop, O Policial do Futuro e também os policiais malucões da Loucademia de Polícia. Vamos lá, vamos lá! Ei, ei, ei! É, mas além da galera do cinema, 88 também marcou o retorno de alguns personagens que já eram de desenhos animados ou então das histórias em quadrinhos. O Superman ganhou um desenho com seu próprio nome que foi bem elogiado em trazer partes da infância e adolescência do herói. Enquanto o Scooby-Doo voltou com a versão infantil dele e da turma da Mistéria S.A. Com aventuras do pequeno Scooby-Doo. E por falar em Hanna-Barbera, quem também voltou foi o Zé Colmeia, com o novo show do Zé Colmeia. E quem também ganhou desenho foi o gato malandro Garfield, que saiu das tirinhas de jornal desenhadas e escritas por Jim Davis e ganhou seu próprio desenho animado chamado Garfield and Friends. Olha, eu acho que vocês concordam comigo que foi um baita ano em termos de desenhos animados, né? Agora, eu quero saber de vocês. Comenta aqui, desses desenhos todos, qual ficou sendo o preferido de vocês nos anos seguintes. Outra coisa, vamos continuar falando de desenhos, só que agora os desenhos animados ou animes lá da Terra do Sol Nascente. Olha, tá certo que por aqui a gente tava bem baixa quando o assunto era animes, mas no Japão a galera pôde curtir a estreia de séries como City Hunter, com um dos detetives mais malandros de todos os tempos, e também a estreia de mais uma temporada da primeira animação da galera de Super Luta Livre, Dick Nickman. É, a gente acabou não tendo esse anime por aqui naquela época, mas em uma daquelas coisas inexplicáveis do passado, as lojinhas e camelôs brasileiros foram invadidos por bonequinhos do anime que eram vendidos de balai numa cor só e eram divertidos demais. E aí, quem se lembra desse, hein? Agora eu vou dizer, hein? Teve um outro anime que não chegaria nesse mesmo ano, mas estreou lá no Japão e depois ia ficar bem conhecido por aqui. Já que ele veio anos depois no embalo de Cavaleiros dos Odíquo e foi o anime Honin Warriors, que viria a ser conhecido na Era da Manchete como Samurai Warriors. Já quando o assunto são filmes animados para o cinema, o Japão teve a oportunidade de assistir Akira, a obra-prima máxima de Katsuhiro Otomo, enquanto os norte-americanos puderam conferir a estreia do longo animado do xerife do espaço Bravestar. Quer dizer, puderam, mas não foram, né? Tanto que esse filme do Bravestar foi um baita de um fracasso nos cinemas e foi a última pá de carro em cima do estúdio Filmation, sendo que o Louis Scheimer fechou o estúdio no início de 89. Mas isso fica para o próximo vídeo. E ainda falando no Japão, por lá, turminha que curtiu um bom Tokusatsu viu a estreia de grandes séries como o Sentai Liveman, substituindo o Maskman na defesa da terra, enquanto o Kamen Rider Black RX continuava as aventuras do herói Samo Minami, conhecido como Kotaro Minami por lá. E ainda a estreia da série Sekai Ninja Senjiraya, que como todo mundo sabe, seria uma das séries japonesas mais queridas aqui no Brasil, logo em seguida. E teve mais estreia por lá que nós brasileirinhos iríamos vibrar no futuro? Claro que teve. Já que a Torro também atacou com seu próprio esquadrão colorido na forma dos Cyber Cops, os policiais do futuro que muita gente curtia na manchete anos depois. Só série incrível, diz aí. Bom, apesar de um pouquinho atrasados por motivos óbvios, aqui no Brasil a febre dos heróis de carne e osso começava justamente em 88. Já que apesar de já estarem entre nós em formato VHS, o fantástico Jaspion e o esquadrão relâmpago Changeman chegaram na manchete em 22 de fevereiro de 88, se tornando uma verdadeira mania nacional, com direito a circo e tudo mais. Afinal, aconteceu, virou manchete. Em comemoração ao Dia da Criança, a Rede Manchete preparou um presente muito especial. Jaspion e Candyman no circo. Eles vão lutar contra os monstros e viver uma super aventura. Bom, mas antes da gente continuar explorando 1988, diz aí, tá curtindo esse vídeo? Tá, né? Então bora lá. Deixa aquele like felpudo e melhor ainda, hein? Vamos compartilhar? Vou dar uma ideia. Que tal compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que nasceu em 1988? Olha, eu tenho certeza que assim como a Poliana, nossa cinegrafista aqui do canal que nasceu em 88, essa pessoa vai se orgulhar demais desse ano. E se o negócio é movimento, nos esportes em setembro daquele ano, começava mais uma Olimpíada. Dessa vez, com sede em Seul, na Coreia do Sul. E nesse ano, a seleção brasileira acaba perdendo ouro no futebol para a seleção da União Soviética e acaba ficando com a prata, enquanto o judoca Aurélio Miguel entra para a história levando a primeira medalha de ouro no judô para o Brasil. Mas o que realmente marcou toda uma geração de brasileiros naquele ano, no esporte, foi o primeiro campeonato mundial de Fórmula 1 conquistado pelo nosso eterno Ayrton Senna, ao final da penúltima prova de 88, numa corrida emocionante realizada em Suzuka, no Japão. Ayrton Senna é o Riquiopunho! Vibra é a vitória de Fórmula 1! Ayrton Senna é o Brasil! É o campeão mundial de Fórmula 1! Ayrton Senna é o Brasil! Enquanto isso, lá nos Estados Unidos, o Mike Tyson trilhava o caminho dele no boxe para se tornar uma das maiores lendas do esporte. Já que nesse ano, o pugilista ganhou nada a mais, nada a menos que três lutas contra boxeadores de renome, levando todas por nocaute e ainda mantendo a média de derrubar todo mundo antes do quarto round, provando que era realmente uma máquina de demolição e também de polêmicas na vida pessoal. Olha, e a gente sabe que a vida do Mike Tyson, até hoje, renderia um bom filme de Hollywood. E por falar em Hollywood, vamos dar uma olhada no que estava estreando nos cinemas naquele ano? É só coisa boa, então toma fôlego aí, porque olha, é força de filme! De cara, a gente já lembra o lançamento de Os Fantasmas Se Divertem, reunindo a dupla Michael Keaton, como o Besouro Suco, e o Tim Burton, sempre excêntrico na direção. O inesquecível Leslie Nilsson atacou a gente de risos com a comédia Corra que a Polícia vem aí, repetindo o papel da série de televisão e Esquadrão de Polícia. Também a comédia Um Príncipe em Nova York, um dos grandes clássicos estrelados pelo Ed Murphy. E ainda nas comédias, filmes como Irmãos Gêmeos, com a dupla Arnoldão e Danny DeVito, Quero Ser Grande na fase garotão do Tom Hanks, e ainda o clássico da animação com atores, uma cilada para Roger Rabbit. Ah! 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 Essa não! Ah! Meu homem! É, e se as comédias levaram multidões aos risos, tiveram produções que emocionaram demais em 88. Como foi o caso de Rain Man, com a dupla Dustin Hoffman e Tom Cruise, também o tenso Mississippi em chamas com Gene Hackman e Willem Dafoe, e o clássico italiano Cinema Paradiso. E ainda viajamos por mundos encantados, em Willow na Terra da Magia, um filmaço, e também Moonwalker, com a estrela maior Michael Jackson. E sabe aquele medinho que a gente tinha de tomar água no meio da madrugada? Em 88, isso aumentou demais. Já que tivemos filmes como A Bolha Assassina, que foi um remake de um classicão dos anos 50, Palhaços Assassinos do Espaço Sideral, figurinha carimbada anos depois no Cine Trash, assim como A Noite dos Demônios, também Elvira, A Rainha das Trevas, que tá, tá mais pra comédia, mas tudo bem. Tivemos também o primeiríssimo, e até hoje imbatível, dentro da franquia, Brinquedo Assassino. Um novo Sexta-feira 13, com a parte 7, também um novo Pesadelo, com o quarto filme do Fred, e ainda Hellraiser 2, Renascido das Trevas, e Halloween 4, o retorno de Michael Myers. Quer mais? Tem mais, só que dessa vez, explodindo as telas do cinema. Afinal de contas, o que falar de um ano que nos presenteou com o Crocodilo Dandy 2, também o grande dragão branco, apresentando o Van Damme como o novo queridinho da Canon Filmes, os jovens pistoleiros, reunindo um elenco de jovens atores e futuros astros, Rambo 3, com Stallone levando a guerra pro Afeganistão, o velho Clint, mostrando que ainda era imbatível com o novo Dirty Harry em A Lista Negra, Arnoldão e James Belushi juntos em Inferno Vermelho, e ainda o Steven Seagal estreando como astro de pancadaria com o excelente Nico Acima da Lei. Acerta a cabeça dele! Ah, então achando que eu ia esquecer o maior filme de ação de todos os tempos, que não por acaso estreou em 88? Claro que não, né? Afinal, Bruce Willis provou que um homem não precisava ser super bombado, e mesmo longe de ser indestrutível, podia salvar um prédio inteiro, detonando todos os terroristas em duro de matar. É óbvio, eu sei, que mesmo falando desse verdadeiro tratado de Tordesilhas em se tratando de filmes, eu devo ter deixado a sua produção preferida de 88 de fora, de tanto filme que teve naquele ano. Então faz assim, se eu não falei dele, comenta aqui. Olha, e mudando de assunto, já que foi um ano bem movimentado pra todo lado, em 22 de setembro é criado o Sistema Único de Saúde, o SUS, que foi elaborado juntamente com a Constituição Federal, aprovada nesse mesmo dia e promulgada em 5 de outubro. Uma primavera nublada testemunhou o nascimento da nova Constituição brasileira. Uma Constituição que foi resultado da mais ampla negociação já feita na história das Constituições brasileiras. Essa negociação absorveu pressões e tensões políticas, econômicas e sociais. Já em novembro, acontecem as eleições presidenciais norte-americanas, e o republicano George W. Bush, o pai, é eleito presidente da maior nação ocidental. Um pouquinho antes, em 29 de setembro, uma coisa que era comum apenas em filmes de ação, e talvez em países onde o terrorismo era uma realidade, acaba acontecendo no Brasil. Com o sequestro do voo 375 da VASP, sendo sequestrado por um desempregado armado com canela seca 32, e que infelizmente acaba matando o copiloto, tentando forçar o piloto a jogar o Boeing 737-317 contra o Palácio do Planalto, pra matar o presidente José Sarney. Bom, o sequestro acabou sem sucesso pro sequestrador, terminando com a prisão e, na sequência, a morte dele, morto pela Polícia Federal, mas expondo a falta de segurança nos aeroportos da época. Bem pesado, né? 88 não foi diferente de nenhum outro ano aonde a humanidade tá em cima da Terra, né? Sempre com problemas, coisas acontecendo, e assim vai ser até que o último humano pare de caminhar por aqui. Bom, enquanto isso, pelo menos tinha uma galera lá que tava, né, empolgada em fazer outras coisas, em tentar trazer passatempos pra quem vivia em 88. E nos videogames, como não podia deixar de ser, 1988 foi um ano marcante, hein? Com o lançamento no Japão do Mega Drive pela SEGA. Um console que iria marcar demais os brasileiros no finalzinho dos anos 80 e início dos anos 90. E chegou no mercado juntamente com games como Space Heroes 2, Super Thunder Blade, e ainda recebeu um port de Altered Beast no mesmo ano em que o clássico de plataformas chegou nos arcades. Também foi um grande ano pra lançamentos no Nintendinho dos Estados Unidos, ou melhor dizendo, né, lá no Japão, no Famicom 8-bits. Com games como o primeiro Ninja Gaiden, que viria a ser uma franquia clássica demais, apesar desse primeiro jogo ser mais difícil que passar pelas labaredas do inferno sem se queimar, com o primeiríssimo RPG da lendária franquia Final Fantasy, e ainda o clássico absoluto Super Mario Bros. 3, lançado pro Famicom com exclusividade no Japão naquele ano. Bom, já aqui no Brasil nada mudou. O cenário continuava dominado pelos primeiros computadores domésticos e também pelos clones do Atari 2600, além do próprio Atari oficial lançado por aqui pela Gradiente. Então, ainda em 88, a Gradiente estava mais do que disposta a manter a parceria com a Warner, que era dona da Atari nessa altura do campeonato, e já tinha investido no início da produção de um Atari 7800 oficial pro Brasil. Bom, hoje parece um absurdo o que eu vou dizer, mas em 88 os representantes da Gradiente viajaram pros Estados Unidos pra fechar esse acordo com a Warner pra trazer os 7800 pra cá, só que chegando lá, eles descobriram que o 7800 da Atari era um fracasso e o que tava imperando era o Nintendinho, o NES. Obviamente, a Gradiente abortou a missão com a Warner, mas aproveitou a viagem e tentou fechar acordo com a Nintendo. Só que a Big N não tava nem aí pro mercado sul-americano e deu de ombros. Isso fez com que os representantes da Gradiente viessem dos Estados Unidos com uma ideia. Digamos assim, uma bem alternativa na cabeça, e queria mudar o mercado brasileiro de games a partir de 89. Então, a continuação dessa história continua no nosso vídeo de 89, que logo vem, hein? Bom, e quem infelizmente nos deixou em 88? É, já faz bastante tempo, mas são perdas sentidas até hoje. Já que morreu o Chacrinha no dia 30 de junho daquele ano. Nascido José Abelardo Barbosa de Medeiros, o velho guerreiro Chacrinha deixou o Brasil mais triste, partindo aos 70 anos de idade. O circo em que ele era, ao mesmo tempo, palhaço, mágico e mestre de cerimônias. Outra morte sentida pelos brasileiros em janeiro foi do Henrique de Souza Filho, mais conhecido como Enfio, um grande nome dos quadrinhos e do jornalismo brasileiro. Morre também o grande ator mexicano Ramon Valdez, conhecido mundialmente como o Seu Madruga da Turma do Chaves. Outro grande que faleceu nesse ano foi Enzo Ferrari, o pai da lendária marca Ferrari. E no dia 22 de dezembro, é assassinado a tiros o sindicalista e seringalista José Mendes. E isso acabou chamando a atenção não só do Brasil, mas do mundo todo, para as disputas por terra e melhores condições de trabalho para seringueiros no estado do Acre. Hoje de manhã, em Chapuri, interior do Acre, o ecologista e líder sindicalista Chico Mendes. Ele foi assassinado com um tiro de escopeta no quintal da casa dele na noite de quinta-feira. Um dia antes, em 21 de dezembro, uma outra tragédia, dessa vez de grandes proporções. O atentado terrorista contra o voo 103 da Panam, que fazia o trajeto entre Londres e Nova York, e acabou explodindo em cima da Escócia, matando toda a tripulação e os ocupantes, num total de 259 pessoas, mais 11 pessoas atingidas em terra. É, em 88, ainda ia terminar de uma maneira bem pior para nós brasileiros. Já que nesse ano, no apagar das luzes, aconteceu a tragédia do Batomuch. Quando a embarcação, lotada com 153 passageiros, naufragou na Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro, deixando 55 passageiros mortos, entre eles, a atriz Yara Amaral. O naufrágio aconteceu muito rápido, numa noite muito escura, de mar batido. Durante toda a noite, os corpos continuaram chegando aqui ao Yacht Club do Rio de Janeiro. É, como deu para perceber, o ano de 88 não foi diferente do resto da década de 80, com grandes altos e grandes baixos. Mas, acima de tudo, com a certeza de que foi um ano inesquecível para quem viveu aquela época. Então, faz assim, comenta aqui o que mais marcou para vocês nesse ano, que a gente pode dizer que foi movimentado. Bom, meus amigos, por enquanto era isso. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. E se está chegando agora aqui no canal, ou já está um tempinho aqui, mas ainda não se inscreveu, bora lá! Se inscreve aqui, aproveita para abadalar o sininho, porque eu quero muito ter você junto com a gente aqui sempre. E também aproveita para conhecer as nossas redes sociais. E se você já está aqui no canal e quer ajudar ainda mais, que tal se tornar um membro Felpul do Gold, hein? Vai ajudar o canal a continuar produzindo conteúdos cada vez mais nostálgicos. O seu nome aparece aqui no final do vídeo e também tem um link para o nosso grupo secreto do WhatsApp, hein? Que tal? Por enquanto, eu vou deixando meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e... Valeu! Tchau!